Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai me assistir na sequência. Eu sou a Elislaina Inocência e eu estou aqui para mostrar para vocês uma lindeza maravilhosa, absoluta, de planta que vocês amaram no vídeo que eu mostrei aqui. Ai, gente, o que foi? Ah, meu Deus, o céu quer dar oi, gente. Espera aí, só um minutinho. Eu não aguento. Não tô roubando nada, amor. Tão vindo? Ah, meu Deus do céu! Eu não aguento, gente. Eu venho gravar, ele vem atrás. Eu vou fazer as coisas, ele vem atrás. Então, vamos lá. Vamos falar aqui com vocês um pouquinho. Amores, nem reparem em mim. Estou toda descabelada. Estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu venho de uma caminhada, andei muito, 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 fiz os meus exercícios e aproveitei a oportunidade, que não tem muito barulho, para poder trazer o vídeo aqui para vocês em primeira mão. Amores, hoje é dia 7, então hoje é dia de decapitação, de poda, e eu vou mostrar para vocês a poda da minha planta linda aqui, que é a Crássula, Templo de Buda. Se você gostou desse tema, fica até o final do vídeo, eu prometo que eu não vou me estender muito aqui, tá? Para não ocupar muito tempo de vocês, e com certeza é muito precioso. Amores, olha só! Muito obrigada pelos comentários no vídeo do Templo de Buda, tá? Que eu mostrei para vocês, passei algumas dicas de cultivo. Deus abençoe infinitamente cada um de vocês, muito obrigada mesmo, tá? Você vai mimir no meu colo? Gente, como que grava desse jeito aqui? Que dó de colocar no chão! Ah, teteco! Muito obrigada mesmo, tá? Quero agradecer infinitamente cada um de vocês que está aqui comigo. Pode ser, mamão? Isso! Pulou! Quero agradecer muito, muito, muito cada um de vocês pela paciência, por estar aqui comigo, pelas mensagens, tá? Eu estou passando um período muito difícil da minha vida. Eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá, amores? E assim, o seu carinho é muito gratificante para mim, tá? Lidar com problemas de saúde não é fácil, ainda mais se tratando de saúde mental, né, amores? Então é mais complicado ainda. Mas, com Deus no coração, com Jesus à nossa frente, a gente vence qualquer obstáculo, né? Bora lá, então, que eu vou mostrar a lindeza aqui do Templo de Buda para vocês. Olha que perfeito, gente! Esse daqui era uma cabecinha que eu ganhei do meu amigo, que trouxe para mim. Era mais ou menos isso daqui para cima, eu mostrei no vídeo anterior aqui. E aqui, gente, já é a segunda poda, tá? A segunda decapitação. Ele cresceu absurdamente. E como que eu fiz esse crescimento? Eu não, né, amores? Deus fez! Adubando a cada três meses e regando semanalmente, gente. As minhas plantas não passam sede, então elas crescem bastante. E eu não deixo de dar adubo para elas, tá? Porque, gente, a junção de água mais adubação faz com que a planta cresça. Então, pega essa dica aí que é importante para você. Aqui, então, é a cabeça, né? Eu vou dar a parte de cima para a minha mãe. E aqui nós temos o resultado da segunda poda. A primeira poda, gente, é aquele vasinho que tem quatro. Então, eu não vou cortá-lo, porque ele é muito lindo. Eu já vou mostrá-lo novamente para vocês. Eu vou deixar, porque depois, no futuro próximo, talvez eu corte. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou deixar. E vou cortar aqui, porque eu notei que está saindo um bebê aqui. E está saindo um outro bebê aqui. São dois bebês. No vídeo anterior eu falei que era apenas um, mas são dois, tá, amores? Então, vamos cortá-lo? Vou mostrar exatamente para vocês como que faz. Gente, essa planta adora sol, tá? Ela é de sol. Ela tem um crescimento lentíssimo. Mas, se você pegar as minhas dicas e colocá-las em prática, você vai ter sucesso aí com o crescimento. Porque, se vocês lembram bem, eu ganhei essa planta no ano passado. Se eu não me engano, foi entre abril, maio ou agosto de 2021. Eu fiz a primeira poda entre setembro, outubro e novembro. Não lembro, mas tem um vídeo aqui na playlist Suculentas. E, gente, olha o tamanho disso. Grande, né? Para uma planta de crescimento extremamente lento, para mim está excelente, perfeito, maravilhoso. Cresceu absurdamente. Cresceu, gente. Aqui já é a segunda poda. A primeira poda. E, peraí, que eu vou lá pegar o primeiro para vocês verem, né? Não custa nada. Ai, eu voltei. Deixa eu colocar o microfone aqui. O microfone abafa um pouco a barulheira aqui, gente. Ó, esse daqui é a primeira poda. Olha, amores. Sei que vocês já viram no vídeo anterior, mas olha que belezura. Olha a cor. Ele está num tom amarelado, alaranjado. Estamos sem sol, gente. Por isso tem umas mudanças aqui no vídeo. Está ventando. Está iniciando chuva, mas não chove nada. Olha, ele brotou quatro templinhos, quatro templos de Buda, né? A crássula. E, amores, eu poderia cortar, multiplicar isso daqui e fazer uma linda colônia. Só que eu confesso que esse daqui eu estou com um pouquinho de dó de cortá-lo. Sério mesmo. Então, eu vou deixar ele por enquanto, tá? Não quer dizer que eu não vá cortá-lo quando der na louca aqui, tá? Mas eu vou preservá-lo por enquanto, porque eu estou na expectativa de ver aqui uma floração. Gente, eu acho que eu vou surtar. Vou gravar um vídeo aqui pulando, plantando até bananeira sem saber plantar quando florescer. Porque dá uns buquês de flor perfeito, lindo, maravilhoso. Então, vocês viram como cresceu? Ó. Primeira cabeça. Primeira decapitação, quatro. Segunda decapitação, mais dois. A segunda decapitação eu acabei não mostrando para vocês, tá? Foi no período aí em que aconteceram várias coisas aqui comigo, com a minha família. Enfim. Ai, só Deus na causa. Mas aí eu não acabei... Eu acabei não gravando, tá, gente? Mas eu vou mostrar para vocês agora como que faz. Não esqueça do like, importantíssimo para mim, tá? Por favor, gente, não custa nada. Clica aí no gostei, tá? Por favor, por favor, por favor, compartilha o vídeo se você achar importante. Se você quiser ajudar mais pessoas. Por favor, também se inscreva nesse humilde canal. Gente, o canal é humilde mesmo. Olha lá para vocês verem. Olha que tristeza que está ali o meu sombrite. Mas não tem problema. Está tudo bem, gente. A gente usa o que a gente tem. A gente faz o que a gente tem. E assim, aqui não tem nada de luxo. Não tem nada de... Nossa, que coisa linda. Não tem nada de parecer o que a gente não é. Então, vamos lá para o nosso corte aqui. Lindo, né, gente? Deus caprichou. Deus é perfeito. Bom, para cortá-lo aqui, gente... Ei, Telzinho, dá licença que mamãe vai jogar terra aqui. Olha, está debaixo do meu pé aqui, gente. Meu grude. Vamos lá, então. Olha, vou usar o fio dental Johnson & Johnson. E pronto, amores. Vamos lá. Pega um tamanho considerável. Vou cortar um pedaço bem grande aqui para minha mãe. Olha, para você que tem templo de Buda aí, você vai passar entre o coração, porque essa folha se assemelha a um coração. Passa entre, tá? Entre toda a borda quadrada aqui da planta. Ó, passei. Dei conta de passar. Vou cruzar aqui, olha. Cruzei aqui com você. Ó, se estragar alguma folha, não tem problema, tá? O importante é que fique as folhas debaixo intactas. E vou só fazer o corte. Opa! Quase caiu aqui para o chão, amores. Olha só. Eita! Mas consegui pegá-lo lindamente. Vamos dizer assim, né? Aqui, olha, eu vou retirar algumas folhinhas para formar aqui um caulezinho. Ó, olha como que sai, que perfeito. Tá vendo? Aí tem esse caulezinho aqui. Eu vou aguardar sete dias para plantá-lo. A minha mãe vai plantar diretamente no substrato dela lá, que é um pouquinho diferente do meu. E aqui o que sobrou para mim foi esse caulezinho aqui, né? Então eu vou vir e retirar aqui também algumas folhinhas, tá? Vamos tentar retirar para deixar espaço para brotação. Ó, retira o que sobrou. E depois o que secar aqui em volta, a gente retira depois. Tem que deixar as geminhas aqui de brotação no caulezinho. Feito isso, esse caule vai voltar para o local de origem, tá? Ele está no tempo, embaixo do sombrito, 50%, recebendo sol das sete da manhã até as cinco, seis da tarde. Então ele vai ficar nesse local de origem e eu vou reforçar a adubação e vou reforçar a água. Porque assim vai brotar com muita facilidade. Bom, o próximo aqui é o bebê, né? Da segunda decapitação, a mesma coisa. Eu vou passar aqui entre as folhas, tá? Entre os corações. Nossa, Elis, mas está muito novo. Só tem uns dois centímetros. Amores, não tem problema, tá? Quanto mais novo, melhor. Porque assim tem muito, muito, muita vitamina e nutriente aqui para essa planta crescer. Cruzei. Só vou fazer o corte aqui com vocês, ó. Cruzou. Não precisa pôr muita força. Cortou. E ele caiu. Pera aí que eu vou pegá-lo já. Eita, nós. Só tira aqui, ó. Retira. E deixa a geminha de brotação. Não esquece, tá? Elis, está repetitiva. Gente, tem que falar, né? Ó, mais um aqui. Vamos passar entre a folha, tá? Ó como é fácil. Não tem segredo algum. Esse daqui não dá para cortar com a faca, porque machuca ele, tá? Então, vamos cortar com o fio dental. Cruzei e fiz isso daqui, ó. Vamos cortar. Eita, caiu também. Mas não caiu no chão não, tá, gente? E não tem problema também. O importante é não estragar a planta. Ó, caulezinho. E vamos torcer agora para brotar bastante aqui. Enquanto eu cortava, eu visualizei ele cheio de mudas. A visualização traz uma energia muito positiva, tá? E vou retirar as folhinhas aqui de baixo para que haja espaço para brotar. Talvez até o caulezinho de baixo brote. Mas os de cima com certeza vão brotar lindamente. Tomara que seja multiplicado aqui. E aqui eu também vou retirar, ó, folhinhas para que eu tenha o caulezinho. E, gente, eu gostei muito mais de plantar um pouquinho de terra vermelha. Eu senti que ele adorou a terra vermelha, tá? Tanto é que vocês viram como que cresceu. Deixa eu pegar o outro aqui, que caiu embaixo da bancada. Sorte que é muito compacto, então não estragou absolutamente nada. Ó, retiro aqui a folhinha, tá? E bora lá. Vou retirar mais uma para dar aqui bastante espaço para o caule. E é bom que eu retiro um pouquinho dessas ferrugens, que eu não tenho certeza se é ferrugem, tá, gente? Pode ser queimadura também pelo forte cobre fertilizante, né? Não sei. Mas faz tempo que eu passei, faz uns 40 dias. E, ó, temos as cabecinhas muito compactas aqui. Olha que coisa linda. Perfeito, né? A maior será para minha mãe, ou então eu posso dar as duas menores para ela. Mas eu prefiro dar essa grandona aqui. Olha que coisa dura. Porque eu acho que ela vai ficar muito feliz, gente. E a minha mãe comprou para mim a cordélia. Então ela está merecendo, né? Com certeza. Ó, estão vendo? E aqui eu vou deixar. Bom, é isso, amores. Agora vai lá para a minha área. Cinco, sete dias ali, tá? Secando embaixo para que a gente possa plantar. Provavelmente o da minha mãe eu não vou plantar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa nossa aqui. E agradeço de coração você estar comigo presente. Muito obrigada. Desculpa a ventaninha e o descabelamento. Mas não tem problema, né, gente? E tá tudo bem. Bora lá, amores? Agora eu vou arrumar a minha casa, fazer almoço, editar vídeo para soltar aqui para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Desejo para você muita prosperidade, muita saúde. Você realize todos os seus sonhos, tá? Eu sempre vou falar isso para você. Creia. Creia. Faça com o coração. Faça com a alma. E dá tudo certo. Deus dará para você aquilo que você merece. Com certeza. Tenha fé. Tenha perseverança. Tenha persistência. Tenha resiliência. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto